Olá orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre orquídeas que nascem no orquidário. Como todo mundo sabe, o nascimento de orquídea é raro, não é uma tarefa muito fácil de acontecer. No passado demorou-se muito para o pessoal descobrir como é que elas germinavam, porque é fácil você polinizar uma orquídea, é fácil você fazer a semente, mas a semente não germina. Aliás, falando nisso, nunca compre semente de orquídeas na internet, que eu vejo aos montes vendendo, fazendo propaganda, inclusive cheguei a ver no Mercado Livre. Isso é golpe, não compre semente de orquídea, ela não vai germinar. No passado o pessoal descobriu que algumas germinavam no vaso da planta mãe. Só apareciam algumas mudinhas no vaso da planta mãe, mas se você plantasse de qualquer outra maneira, elas não germinavam. A semente necessita de um fungo, uma micorrisa especial, que se associa à semente, nutrindo ela e assim a orquídea germina. E esse fungo, ele existe na raiz da planta mãe, por isso que nascia no vaso da planta mãe. Então, quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Olha aqui que interessante. Essa orquídea aqui, eu coloquei aqui, nasceu aqui. Transferi ela dia 10 de fevereiro de 2024. Eu achei ela em outro vaso e coloquei aqui. Mas como será que ela nasceu? Por que ela nasceu? Tem algumas orquídeas aqui no viveiro que nascem espontâneas. Essa aqui tem cara de ser um bubofilo. Há muito tempo atrás, eu li num livro, uma experiência para poder fazer nascer. Consistia em pegar musgo, que é esse material aqui, esterilizar ele, ferver ele, colocava numa placa de petre, tinha que ser fechado, pode ser um G-box também, e colocava ali, antes de colocar sementes da orquídea, pegava-se raiz da planta mãe. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ir ali, até onde tem uma orquídea. Aqui, ó. Então, a gente pega a raiz da planta que você polinizou, picava ela em pedacinhos e colocava lá no musgo. O que é interessante? Nessa raiz existe a micorrisa, ela ainda vive na orquídea. Por isso que no vaso da planta mãe, às vezes germina a orquídea, porque aqui tem a micorrisa. E eu fiz essa experiência com epidêndron e realmente eu vi nascer. Passaram alguns dias, as sementes que estavam ali branquinhas ficaram verdes, depois elas ficaram esféricas e aí começaram a crescer. Aqui no caso não é não, isso aqui é uma tilânzia que nasceu aí. E agora eu vou mostrar para vocês algumas orquídeas que nasceram aqui, no viveiro de produção. Primeiro aqui eu vou mostrar, esta aqui, ó. Eu fui mudar essa plantinha de lugar. E olha o que tem aqui dentro. Uma orquídea ali dentro. Ainda não descobri qual é o gênero, mas ela nasceu aí. Essa aqui, que é a minha xodó, olha, está a placa ali, ó. Nasceu aqui em 2022, faz dois anos então. É uma peristerelata, tá? Eu peguei ela com cerca de um centímetro, bem pequenininha assim, no vaso desses epidêndrons. Eu achei quatro. Porque há uns tempos atrás eu tinha uma peristerelata aqui adulta. Eu polinizei ela para levar para o laboratório. E uma das cápsulas abriu. Então algumas sementes se espalharam. E ela nasceu nesses cimbídeos. E essa aqui eu segurei para mim. Eu quero ver ela crescer para frente. E realmente ela está crescendo muito rápido. Porque ela tem apenas dois anos. Dois anos para uma orquídea crescer desse tamanho. Realmente ela está indo muito bem. E separei esse vasinho aqui que eu achei hoje. Olha ali. Duas mudinhas de orquídea, bem pequenininhas. Quando a gente acha, essas mudas a gente não deve tirar daqui, tá? Elas são muito frágeis. Elas nasceram aqui, estão se adaptando. Então a gente espera crescer para poder tirar e mudar de lugar. Aqui a gente tem uma catleia. E essa aqui eu conheço. Isso aqui é mudinha de epidêndro. Tá? É interessante que a gente tem aqui muita praga de planta no viveiro, né? Então a brilhantina é a pior delas. Então um dos meus principais trabalhos aqui no viveiro é arrancar. Esse mato deixa os vasos limpinhos. Então todo dia eu pego uma bancada e vou limpando. Essa aqui, por exemplo, já está chegando na vez dela. Então as plantas aqui já estão grandes e a gente tem que ir arrancando. E esse é um trabalho que eu tenho que fazer. Por quê? Se eu pedir para alguém fazer, provavelmente na hora que ela pegar o vaso, ela vai arrancar as mudas de orquídeas que estão nascendo aqui. Então olha que interessante. Neste vaso aqui nasceram diversas orquídeas. Uma, deixa eu contar aqui. Uma aqui atrás. Duas, três, quatro, cinco. Essa aqui não é. A gente arranca. Aqui parece que tem duas, né? Mas vamos lá. Essa aqui está quase do tamanho bom para a gente tirar. Eu vou esperar mais um pouquinho. Final do ano eu removo elas daí. Esse aqui é um dendróbio, nobile. E essa daqui provavelmente é daquela que eu mostrei para vocês no vaso. Aquela primeira orquídea que tinha plaquinha e nasceu aqui. Tem cara de bubofilum. Então provavelmente algum bubofilum deu semente que está nascendo com certa facilidade aqui no viveiro. Porque tem mais dele nascendo por aí. Essas maxilares, ó. E eu limpo elas direto, hein? Eu tiro essas brilhantinas direto, ó. Nasceu esta plantinha aqui. Que pode ser uma outra maxilária. Pode ser um oncidium. Aquela ali que eu falo que parece um bubofilum. Tem aqui. Tem aqui, ó. Mais dois. Está vendo? Bem pequenininhos. Eu fico muito contente e muitíssimo curioso de saber o que é isto aqui. Aqui no final do meu vandário tem uma rocha. Aqui é uma pedra, ó. Ela está coberta de samambaia. Dá para ver aqui o fundo da pedra. E eu dou uma limpada. Tento tirar alguma coisa. E essa orquídea germinou aqui há algum tempo. E floresceu. Ela floresceu mês passado. Esse aqui é o cabinho. E eu descobri que é uma maxilária. Ó, lá já está vindo um broto novo. E ela não tem... Nem resquício de onde... Do brotinho que nasceu. Mas enfim... Apareceu aí. Outras orquídeas que tem aqui foi eu que plantei. Esse aqui é um epidêndro. Eu que plantei. Aquela maxilária híbrida eu que plantei. Então normalmente eu coloco umas orquídeas aqui. Mas infelizmente as outras plantas crescem mais rápido que as orquídeas. Mas essa aqui é nascida aqui. Aqui a gente tem algumas vandas. E nesta vanda aqui... Tchan, tchan! Nasceu um epidêndro. Isso aqui é uma planta só. Tirar um pouquinho dessa brilhantina. Para a gente ver a base dela. Ó lá. É um epidêndro só. Ele nasceu aqui. Eu notei ele faz um pouco mais de um ano. Deixei ele. Ele está praticamente num tamanho que já dá para tirar. O problema é que ele está muito encostado numa raiz da vanda. Eu não sei qual epidêndro é esse. Eu tive muito problema com uma outra espécie de epidêndro. Que nascia aos montes aqui. Tá? E é um problema. Porque eu não queria tanto daquele epidêndro. Ele nascia e competia com as outras orquídeas. Principalmente lá com as mudinhas. Aqui nesse ponto do viveiro. Eu tenho essas plantas carnívoras. São nepenthes. As nepenthes eu planto sempre em musgo. E o musgo por ficar muito úmido. Ele favorece o nascimento de várias plantas. E eu tenho que ficar. Claro. Tirando o mato daqui. Mas olha aqui. Um epidêndro nasceu. E epidêndro é legal que ele desenvolve rápido. E já vai dar flor. E agora eu vou descobrir que epidêndro que é esse. Que nasceu aqui. Que eu desconfio que seja o mesmo que está naquela vanda. Então nasceu. Aqui ele não vai competir tanto. Por enquanto que ele está desse tamanho com a nepenthes. Mas logo logo já tiro ele daqui. Aqui uma situação muito curiosa. A orquídea original morreu. Apodreceu. E nasceu outra. Provavelmente um epidêndro. Ainda bem que não tem plaquinha. Imagina que tem uma plaquinha aqui. Lélia tal. Cattleia tal. Ela morre. Nasce o epidêndro. E aí dá uma confusão. Uma confusão danada. Então está aí outra plantinha que nasceu. Aqui nessa bancada de cattleia. Houve a polinização. Provavelmente de algum inseto. E formou-se a cápsula da orquídea. Essa é a cápsula de sementes. A cápsula. Vamos focar aí. A cápsula demora bastante. Muitos meses para ficar pronta. Inclusive eu queria comentar com vocês. Uma vez uma cliente falou. Poxa, o que eu faço com aquilo? Posso te dar? Eu falei, pode. E ela arrancou verde. Várias das orquídeas delas. E me deu. Pegar verde não adianta. A gente tem que saber o tempo de maturação dela. De cattleia chega perto de um ano. Então eu sei que essa aqui ainda vai demorar uns meses. Provavelmente vai abrir na próxima primavera. E como eu não sei se foi feito um selfie pela abelha. O que foi cruzado aqui. Isso aqui eu não envio para o laboratório. Não envio não. Porque eu não sei o que vai sair daí. Mas eu vou deixar ela secar. Aqui ela vai abrir. Ela começa a amarelar. Abre as janelas. E ela vai espalhar as sementes dela aqui. Porque até hoje. Com tudo isso que a gente tem de cattleia. Eu não vi nascer nenhuma cattleia. Não é a primeira cattleia que vai espalhar semente. Mas cattleia eu não vi nascer por enquanto. Aí vocês podem estar se perguntando. Mas espera aí. Se a orquídea não nasce tão facilmente. Como é que a gente faz para ter tudo isso aqui de planta? Porque a maioria das minhas plantas aqui. São feitas por sementes. Como é que isso é feito? Vou mostrar para vocês. Quando uma cápsula está madura. E eu tenho interesse nela. Eu envio ela para um laboratório. O laboratório faz essa gelatina aqui no vidro. Em um lugar estéreo. Com ausência de fungos e bactérias. E semeia sementes aqui. Como nessa gelatina tem todos os nutrientes que a semente germina. Que precisa para germinar. Ela acaba germinando. Então a gente tem aqui várias mudas de cattleia. Que foram germinadas em laboratório. Então é necessário o laboratório para poder fazer a germinação de orquídea. Dá para fazer isso em casa? Dá. Não é tão simples assim. Mas eu acredito que tenha muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer um laboratório caseiro. Um fluxo laminar caseiro. E você poderá fazer a germinação de orquídeas em casa. Do vidro a gente retira elas e coloca aqui. Quando que essa cattleia aqui vai florescer? Provavelmente daqui 4 ou 5 anos. Que é mais ou menos o tempo dela. Por isso que orquídeas tem o valor que elas têm. É muito demorado para elas crescerem e florescerem. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se tiverem qualquer dúvida nos escreva. E eu gostaria de perguntar se já nasceu alguma orquídea aí no seu cultivo. Porque é muito, muito bacana. A gente já gosta de comprar planta e vê-la florescer. Agora nasceu uma orquídea, vê-la crescer e fazer florescer é super, super, super mesmo. Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.